Os Três Morrinhos Morro Três Irmãos, também chamado de Três Morrinhos, fica localizado na cidade de Terra Rica, no estado do Paraná. É o mais antigo morador da região e teve o privilégio de ver muitas cidades crescerem nos horizontes do que cercam. O primeiro morro do lado direito é o mais alto. Sua altura, aproximadamente, é de 180 metros e a superfície do topo é de mais ou menos 120 metros quadrados. Na década de 60, Padre Eduardo, apoiado por uma grande multidão de fiéis, inicia a construção de uma capela no alto do morro e futuramente, com a adequação da estrada, facilitou o acesso até o cume do morro. O morro central, deparamos com uma planície maravilhosa, que possui uma área aproximada de meio ao queire. O terceiro morro, que dentre os três, é o mais baixo e tem uma altura aproximada de 166 metros de base. O morro três, irmãos, é também um ambiente propício à reprodução das cobras, já que não é difícil topar com algumas delas naquele local. vagããããããããããããããããããããããããããããããããi com sigua a plantácia. Obrigado.